Estamos começando a aula número 5 do assunto empacotamento de software no Debian com auxílio de Git e GBP. Na aula 5 nós vamos ver técnicas avançadas de manutenção. Nós vamos falar, eu não costumo ler o sumário, mas é interessante a gente ter uma ideia, essa aula ela vai abordar vários conceitos diferentes. Então nós vamos ver aqui alguns comandos especiais que vão facilitar um pouco a nossa vida. Alguns vão até dizer assim, poxa, mas por que não falou isso antes? É porque tudo tem sua hora, eu tinha que introduzir alguns conceitos mais primitivos antes para chegarmos até aqui. Nós vamos falar também sobre o repositório Salsa, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as branches que o Salsa usa normalmente para empacotamento e as permissões de acesso que podem ser dadas. Vamos também ver como adicionar um usuário comum que não seja Debian Developer a um projeto do grupo Debian, onde originalmente somente os Debian Developers têm acesso. Nós também vamos ver como renomear uma branch master para Debian Master, uma vez que antigamente o nome da branch nos SVN que o Debian usava em processos mais antigos, antes do Salsa, a branch principal se chamava master e agora se chama Debian barra master. Isso quando nós não estivermos utilizando um pacote nativo. Nós vamos ver também sobre a criação das branches upstream e pristinitar, caso essas não existam em determinado projeto. Vamos ver a recuperação da branch pristinitar, caso seja necessário, e como fazer a alteração do repositório remoto que a gente vai fazer push. Por exemplo, eu fiz um clone de um determinado repositório em um determinado servidor e agora eu quero fazer um push para outro servidor. Como é que eu faço a alteração para esse push dar certo? Então, começando, nós vamos ver três comandos especiais. O primeiro deles é o Debian Checkout. Então, o que faz o Debian Checkout? Ele clona um pacote a partir da informação encontrada no campo vcs.git do Debian Control. Essa informação fica disponível na lista de pacotes que é baixada com apt-update ou apt-get-update. Então, esse comando, o Debian Checkout, ele vai usar essa informação que a gente já tem localmente após um apt-get-update para fazer o checkout do repositório git, o SVN ou o que for. No nosso caso, hoje em dia a gente está usando o git, né? Para a nossa máquina. Então, basta dizer o nome do pacote e ele vai fazer o checkout. Pode ser usado, inclusive, com a opção "-a", que vai permitir a autenticação. Quando a gente faz a autenticação, a gente vai clonar o git arroba salsa em vez de https dois pontos barra barra salsa. O https é para usuário anônimo e o git é para usuário registrado, que vai permitir a gente fazer um futuro push, essa coisa toda. Então é interessante a gente usar o menos a. Então eu vou demonstrar aqui como é que isso funciona. Eu vou criar um diretório lá no TMP chamado aula 5 e dentro dele eu já vou criar um debcheckout também para a gente trabalhar lá. E eu vou para esse diretório agora e vou fazer aqui um debcheckout menos a jdups. Observem que ele está pedindo agora a minha senha, que é justamente para permitir que eu possa enviar de volta alguma coisa via push. Ele identificou aqui que o clone seria feito nesse endereço aqui. Ele pegou tudo lá do https, mas veja que ele pediu a senha na hora de setar aqui o push para o git arroba salsa. Então ele sabe os endereços justamente por causa dos campos vcsbrowser e vcsgit. Se eu fizer um ls eu tenho o jdups, se eu entrar no jdups, se eu fizer um ls eu tenho os arquivos. Se eu fizer um git tag, eu tenho aqui as tags, um git log. Eu tenho aqui os logs, no caso dessa aula, o último log é no meu caso do dia de ontem, 2 de outubro de 2019. Então, com um simples comando, eu não precisei procurar onde fica o repositório, coisas assim. Ele já acha para mim e clona. Próximo comando é o origtargz. O origtargz obtém o tarball do upstream, referente a um determinado diretório deb, utilizando diferentes métodos de busca. Ele já tem uma determinada ordem de busca, mas enfim, ele busca esse tarball do upstream dentro de um repositório git que você esteja, ou dentro do próprio Debian, lá no repositório principal, ou se não, lá no snapshot.debian.org. Ele já tem uma ordem de busca e ele tenta, de toda forma, te trazer o tarball do upstream. As opções que mais interessam para a gente são a "-d", e a "-t", que pode ser "-dt". Com essa opção, com essas duas opções, ele vai fazer download apenas do tarball do upstream, sem fazer o download, por exemplo, do .dsc, do deb.tarxz, que normalmente ele faz isso também. E também não vai descompactar esse tarball. Então, você vai ter o tarball apenas do programa do upstream compactado. Ele deve ser usado dentro do diretório do upstream no pacote, porque ele vai precisar olhar no diretório Debian, o changelog, para saber qual é o nome do pacote e qual é a revisão, a versão que ele deve fazer download. Então, basta usar o orig.targez dentro do "-dt". Vou demonstrar aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho o upstream. Se eu olhar lá fora, eu não tenho o orig.targez. Como eu estou dentro de um repositório git, que tem as branches, deixa eu pegar o "-a", para mostrar, inclusive as remotas, upstream e pristinitar, nós já estudamos isso em aula passada, eu podia fazer um gbp-export-orig, e ele ia pegar o orig que tem aqui dentro do meu repositório e exportar como o orig do upstream. Se eu usar o orig.targez aqui, "-dt", ele vai fazer a mesma coisa. Ele usou o pristinitar, que está aqui, para me dar o orig.targez. Então, se eu fizer um ls lá fora, a gente vai ver que tem o orig.targez. Mas, se eu não estiver trabalhando em um repositório, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover aquele jdups orig.targez que está lá fora, e para simular que eu não estou em um repositório, eu vou remover também o diretório .git. Com isso, eu não tenho mais um repositório git. Se eu fizer um git log, por exemplo, ele vai dizer que eu não estou em um repositório. Aqui é como se eu tivesse o programa do upstream e o diretório Debian, mas não tivesse o orig, por exemplo. Se eu olhar lá fora, eu não tenho o orig. Então, de novo, eu vou fazer o orig.targez-dt. E, dessa vez, o que ele fez? Ele foi lá no repositório ftp.debian.org.debian, foi lá no seed e buscou a versão que tem aqui no meu changelog do jdups. E, se eu olhar aqui para fora, está lá a versão 1.13.2 do jdups. Se a gente olhar dentro do Debian changelog, a gente vai ver que essa é a última revisão Debian que foi feita. Então, o orig.targez-dt serve para isso. O terceiro e último comando interessante é o Debsnap. O Debsnap, ele mexe lá com o snapshot.debian.org. Então, ele vai baixar todas as versões ou o intervalo de versões de pacotes existentes lá no snapshot. Com a opção "-v", é interessante usar essa opção, porque ele mostra o progresso da operação. Nós já vimos em aula passada que a operação com o snapshot Debian.org pode ser um pouco demorada. E com "-v", a gente vê o que está acontecendo. Então, duas opções interessantes, que é a "--first", que pode ser utilizada para determinar um número de versão mínima a ser baixada. Então, em vez de baixar tudo, ele começa a baixar de determinado ponto. Não está aqui no slide, mas caso você queira, também tem a opção "--last", que vai dizer o último a ser baixado. Então, você pode, inclusive, usar junto o first e o last para dizer um intervalo. Eu quero daqui até aqui. E a opção "-list", que é extremamente interessante, porque ela mostra as revisões Debian existentes no snapshot para aquele pacote. Então, vou demonstrar aqui de novo com o J-dubs. Eu vou sair desse diretório aqui. Eu vou ficar aqui no Debian Checkout mesmo. Não, eu vou sair aqui e vou criar um deb-snap para a visualização ficar melhor. E aí eu vou botar aqui, um deb-snap--list-jdubs. E essas são as versões, as revisões do J-dubs que tem lá no snapshot.debian.org. Se por acaso estiver fora de ordem, você quiser ver na ordem, isso pode acontecer, é só usar um sort menos V maiúsculo. O V maiúsculo no sort coloca em ordem de versão. Então, nós vamos ter esse resultado aqui. E se eu fizer um deb-snap-v, esse menos V, lembrando que é opcional, o J-dubs, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download de todas as revisões que tem lá dentro. Nós tivemos aqui um problema que ele não está conseguindo fazer o download da última revisão que eu coloquei lá ontem. Então, não deve ter sincronizado ainda. Já deve estar listado, mas não totalmente sincronizado o repositório. Então, eu vou até aproveitar para fazer uma demonstração de algo que não estava no slide, que é o menos menos last. Vamos excluir essa última versão que está dando problema. Se a gente fizer um ls, vocês vão ver que a gente foi criado ali um diretório source J-dubs, que está vazio. E aí, nós vamos dizer que o last é esse daqui. A sintaxe é essa mostrada aqui. Primeiro vem o menos menos last, a versão que a gente quer como última e o J-dubs. Então, vai ficar assim. A única alteração no comando anterior é que eu vou botar o menos menos last e vou colocar essa versão aqui e vou pedir para ele buscar o que tem lá dentro. Agora, ele me deu um erro, porque o diretório source J-dubs já existe. Ou eu apago ele, ou eu uso menos menos force. Eu vou usar aqui menos menos force para ele ignorar a existência e jogar lá dentro. E com isso, ele vai começar a baixar todos os DSCs, juntamente com os ORIGs, juntamente com os DevonStarXZ que existirem lá no repositório. Como essa é uma operação um pouco demorada, eu vou fazer um corte no vídeo. Quando estiver pronto, eu mostro de novo. Então, a operação acabou. Fazendo um ls dentro do source J-dubs, nós vamos ver tudo o que ele baixou. Só para exemplificar, eu vou mover esse source J-dubs para um traço old e vou fazer de novo usando aqui também o menos menos first. e aí eu vou botar aqui como opção essa daqui. O primeiro vai ser esse aqui, 1.11. 1.11.1-2 até 1.13.2-1. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer o download somente das versões que estão entre o first e o last. Lembrando que eu não precisaria ter o last. Eu coloquei agora porque estava dando erro no pacote mais recente que eu fiz o upload ontem. E terminou. ls, source, j-dubs estão lá somente as versões que eu pedi. Tem inclusive uma backports aqui. Ok? Bom, vamos ver agora um pouco sobre as branches e as permissões do salsa. Sobre as branches, nós já vimos isso em uma aula anterior. Eu vou recordar aqui. Para pacotes nativos, nós temos apenas a branch master. Uma vez que nós somos upstream. Todo pacote nativo, nós somos ao mesmo tempo empacotadores e upstream. Porque é um pacote que foi criado para o Debian e está somente dentro do Debian. Agora, quando o pacote é não nativo, nós vamos ter as branches Debian master, que é onde fica uma cópia dos arquivos do upstream e também o diretório Debian com todo o empacotamento. Upstream, que é onde estão os arquivos do upstream e a pristine tar, que eu vou explicar melhor depois, mas contém os deltas para a gente poder gerar o tarball do upstream de uma maneira diferente. Bom, é possível ter outras branches. A gente pode ter, na verdade, qualquer branch além dessas que foram citadas. exemplos são experimental, backports, uma branch estou apenas testando, coisas assim. Porque são branchs paralelas que interferem momentaneamente no empacotamento, mas não no resultado final. Bom, dentro do salsa, cada usuário que é inserido no salsa pode ter um nível diferente de permissão. Então, a gente pode colocar um usuário para participar de um projeto como o Guest, ele é apenas um convidado, ele só pode olhar, o repórter, basicamente, ele pode fazer algumas operações a mais, mas o que nos interessa mesmo são o developer, o maintainer e o owner. Essas permissões, a diferença entre elas estão listadas aqui nesse endereço. Eu vou falar sobre essas três últimas que são as mais importantes para nós. O que é o developer? O developer pode fazer uma série de coisas, eu peguei apenas o que é importante aqui, naquele endereço que eu mostrei anteriormente, tem listado cada coisa que pode ser feita. Mas, além do uso convencional de Git, o mais básico possível, que é fazer um commit, fazer um add, alguma coisa assim, ele também, o developer, pode criar branches, eu estou falando isso já dentro de um projeto, dentro de um repositório, ele pode criar branches, ele pode criar ou aceitar merge requests, ele pode adicionar ou remover tags, dentre outras possibilidades. Acima dele, nós temos o maintainer, porque o developer, nós estamos falando de um determinado repositório, apenas de um pacote, ele é desenvolvedor daquele pacote, ou seja, ele pode manipular o pacote. Já o maintainer, ele é mantenedor do repositório daquele pacote, então ele pode ter ações no repositório, então ele pode, por exemplo, adicionar novos membros ao repositório, habilitar ou desabilitar proteções de branches, nós vamos ver daqui a pouco as branches protegidas, enviar pushes para branches protegidas, que o developer não pode anunciar que a gente dê uma permissão especial para ele, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele também pode editar o projeto, ele pode, por exemplo, renomear o projeto, adicionar a descrição, dentre outras possibilidades. E o alner, que a característica mais importante dele é que ele pode remover o projeto. Também temos as branches protegidas, o que é isso? É que quando você vai em uma branch e diz para ela, a partir de agora você tem uma proteção. Nas branches protegidas, as operações de merge, de push, poderão ser limitadas a determinados níveis de permissões, por exemplo, só quem é developer pode fazer um merge, só quem é maintainer pode fazer ao mesmo tempo merge, push, tudo mais. Nós vamos entender isso melhor um pouco mais à frente. Eu vou dar um exemplo aqui no pacote JDUPS. O JDUPS, ele vai ter lá, ele foi criado no Salsa, uma hora eu entrei lá, eu que mantenho ele, e falei, eu quero criar um novo projeto. Ele perguntou, qual o nome? JDUPS, ele cria o projeto. E esse projeto, ele já é criado com permissões padronizadas. Aqui nesse endereço, é explicado bem detalhadamente o que são as branches protegidas, mas basicamente é isso aqui. Vamos lá no Salsa, e eu vou pegar aqui o JDUPS, e se a gente for, aqui tem uma aba lateral, o último aqui são os settings. Se a gente for na área de repositório, a gente vai ver aqui que tem as branches protegidas. aqui eu seleciono a branch que eu quero, e quem pode fazer merge nela, somente mantenedores, developers, mas os mantenedores, entendeu? O mantenedor, lembrando, é o mantenedor do projeto inteiro, o desenvolvedor é aquele que pode empacotar, e quem pode fazer push, mesma coisa. Então, eu tenho aqui a Debian Master, ela está protegida, e quem pode fazer merge, os mantenedores, e push, os desenvolvedores e os mantenedores. Esse é o padrão, esse é o padrão normal que se usa no Debian. Ok? Bom, nós, eu já falei também em aula passada, que o grupo Debian, originalmente, ele tem projetos, que só podem receber push de DDs. É porque, quando a gente trabalha, aqui no Salsa, a gente pode trabalhar dentro de grupos. Então, por exemplo, o jdups, ele está dentro do grupo Debian. A gente pode ver aqui que é Debian, jdups. Quando eu vou criar, por exemplo, um novo repositório, eu tenho aqui o mais, e aí eu vou criar aqui um novo repositório, novo projeto, digamos que eu chame ele de 123, já entra o nome dele aqui. Ele vai estar no Salsa e aqui ele me pergunta qual grupo eu quero colocar, ou qual usuário. Se eu criar no meu usuário, eu vou ser o owner. Mas, por exemplo, o grupo Debian é onde é feito, como eu já expliquei em aula anterior, o trabalho colaborativo. Eu posso colocar lá no Debian. Eu não sou o dono do grupo Debian, então veja, eu não posso extinguir o grupo Debian e nenhum repositório que esteja criado dentro dele. Por exemplo, se eu criar 123 dentro do Debian, só o administrador do grupo Debian pode remover esse 123. Eu também trabalho no time de empacotamento de ferramentas de segurança, e aí ela aparece aqui para mim, eu pertenço a esses grupos todos. Todo DD pertence ao grupo Debian. e isso aqui é um time que eu trabalho e ele aparece, além do meu próprio usuário. Então, se eu criar lá no grupo Debian, por exemplo, em princípio, somente Debian developers conseguem manipular esse repositório, a não ser que eu dê uma permissão para quem não é DD manipular. Então, seria um diretório público e eu poderia criar aqui. Não vou fazer isso, obviamente, porque não existe um projeto chamado 123. Mas, qualquer DD pode adicionar um usuário do tipo West, ou seja, um usuário que não é DD a um projeto específico. É só ir no Settings, Members. Então, eu vou demonstrar isso novamente aqui com o Jadups. Eu vou vir aqui nos Settings, Members, lembrando que o Jadups está dentro do Debian e aqui eu vou adicionar um usuário que não é DD para poder manipular também esse repositório. Então, eu vou colocar aqui um amigo, o Tiago. Está ele aqui, Tiago Andrade Marques, que é o Tiago-Guest. E aqui, qual é a permissão que ele vai ter? Eu vou dar a permissão de Developer. Não de Mantenedor, porque, na verdade, digamos que eu queira que ele trabalhe comigo e eu sou o dono do pacote. Ele pode ser, de repente, um Call Mantenedor, alguma coisa assim. Eu coloco ele como Developer. Ora, a gente viu aqui em slide anterior que está aqui que o Developer ele pode fazer o uso convencional de Git, criar a Brent, criar ou aceitar a Mesh Request, adicionar ou remover tags, entre outras possibilidades. O Mantenedor, ele pode adicionar novos membros, habilitar ou desabilitar proteções de Brent, enviar push para a Brent protegida. Mas, ora, se a minha Deben Master é protegida, como fazer? Simples. Na hora que eu estou adicionando ele como Developer, eu estou colocando ele dentro de um projeto que já tem as características especiais para quem vai fazer push. Então, eu vou explicar aqui, eu posso botar uma data de expiração se eu quiser. Como é um teste, eu vou botar, por exemplo, amanhã e vou adicionar o projeto. Pronto. a partir de agora o Tiago pode fazer até amanhã commits dentro do J-Dubs. Notem que eu não precisava ter colocado uma data de expiração, ele ia ficar ad eternum. Mas, aqui, quando eu venho aqui nas settings no repositório, em princípio, como Developer, ele não pode fazer push para uma Brent protegida. Só que aqui, na hora da proteção da Brent, vocês devem lembrar que eu disse que quem pode fazer push? Developers e Manteners. Então, o Developer, que é um nível abaixo do Mantener, naturalmente, pode fazer o push nesse caso. Então, aqui é uma exceção à regra, vamos dizer assim. A regra do Salsa que usa GitLab é, o Developer não pode fazer push para Brents protegidas. Mas, na hora de proteger a Brent, o normal é eu dizer que Manteners pode fazer merge e o Developer e o Manteners pode fazer push. Então, ele vai conseguir fazer push para a Debian Master sem problema nenhum. Nosso próximo assunto é como renomear uma Brent Master para a Debian Master. Existem muitos projetos que estão no Salsa que vieram de repositórios antigos. E como eu já expliquei algumas vezes, antigamente, a Brent principal era a Master. e como foi feita apenas uma migração, muitas vezes, as pessoas não renomearam a Brent Master para a Debian Master. Eu vou demonstrar como é que se faz isso com um determinado pacote. Eu vou usar um pacote que se chama colada to GLTF. Vamos ver aqui a situação dele no Tracker. começar a escrever o nome dele e ele já vai aparecer aqui. Ele é um pacote órfão, por isso que eu vou inclusive utilizar ele como exemplo. Ele está até com alguns problemas aqui, mas os problemas não me interessam agora porque eu não estou empacotando, eu estou apenas acertando a vida dele. e o último upload dele foi em 2018, aliás, foi em 2018, em 23 de 2018, e em 16 de 4 de 2018 ele foi removido do testing porque ele está com determinados problemas a partir desse bug que está aqui. Então, é um pacote órfão. Nós vamos lá no Salsa dar uma olhada nele. Vamos colocar aqui em cima colada, o Salsa também vai procurar, já achou aqui, está no grupo Debian, então ele pode participar de trabalhos colaborativos e eu clicando aqui eu chego nele. Pronto. Tem um commit há um ano atrás, o último commit, e se nós olharmos aqui, ele só tem a branch master, ele já vai servir para o nosso próximo exemplo, porque é a criação do upstream e do pristinitar, ele só tem master e experimental, ele não está listado como Debian Master e não tem as duas outras branches mínimas necessárias, upstream e pristinitar, e ele tem algumas tags também, tags de empacotamento Debian e uma de upstream. Bom, vamos ver aqui, como é que a gente renomeia de master para Debian Master. Como o repositório do grupo Debian, somente o owner do grupo consegue renomear essa branch, tá? Então, não é permitido renomear, mas é permitido no nível que nós temos normalmente, colocar uma nova branch e deletar essa. Então, é isso que nós vamos fazer. O processo, ele está aqui, primeiro nós vamos clonar o repositório. É bem simples o processo. Nós vamos fazer aqui um clone, eu vou usar SSH e não HTPS justamente para eu já autenticar e poder fazer o push em seguida. Eu vou sair aqui do Debsnap e vou criar aqui um diretório colado. Só isso eu já sei o que é. E aqui eu vou fazer um git clone daquele endereço que eu cliquei lá, né? Eu cliquei aqui no clone, aqui na lateral e aí ele copiou a URL. Ele vai pedir a minha senha porque eu estou fazendo uma operação autenticada. E agora nós temos aqui o repositório. Está aí o repositório. Se eu fizer um git branch menos A, nós vamos ver que localmente eu tenho a master e remotamente eu tenho a experimental e a master. Bom, agora nós vamos renomear. Então, aliás, renomear não, desculpa. Nós vamos criar uma nova branch chamada Debsmaster a partir da master. Como fazer isso? A gente vai fazer com git checkout menos B, como a gente aprendeu lá na primeira aula. Então, eu estou na master. Se eu fizer um git antes, deixa eu fazer um git log para mostrar. Olha, a última operação foi essa daqui em 1º de outubro de 2018 lá no Debian Halls. Se eu fizer estando na master, de novo, eu estou na master, git branch. Se eu fizer um git checkout menos B, criando então uma nova branch Debian barra master, eu vou cair dentro da Debian barra master que é baseada na master onde eu estava. Então, ela vai ter o mesmo conteúdo. Se eu fizer um git log, vocês podem ver que é a mesma coisa. 1º de outubro de 2018 mexeu no Debian Halls. Não muda nada porque quando você faz a criação de uma nova branch, ela copia tudo que tinha na branch anterior e as duas, nesse momento em que nada foi mexido, ficam idênticas. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar essa branch lá para o repositório. Eu vou fazer um push. Então, git push podia colocar o nome da branch, mas eu vou botar menos o menos o que fica mais fácil. Pediu a minha senha porque eu estou autenticado. Pronto. Tem uma mensagem, isso aqui, quando escreve remote, é porque o servidor está falando alguma coisa para você. Ele está falando como fazer um merge request, mas não é isso que eu quero. E aí, a branch foi enviada. Se nós voltarmos lá no repositório, eu tinha duas branches e eu clicar aqui, eu agora tenho três. Eu tenho a Debian Master que é nova. Antes só tinha a Master e a Experimental. Master é a Default. Notem que, inclusive, ela não estava protegida. Normalmente, essas branches estão protegidas. eu vou proteger para mostrar, para eu fazer todo o processo como tem que ser para mostrar a desproteção e tudo mais. Para proteger é fácil. É só eu vir aqui no Settings no repositório, Brands protegidas e não tem nenhuma. Eu vou selecionar aqui, basta clicar a Master e aqui eu vou botar Merge para Mantainers e Push para Developers e Mantainers. Protegido. Está lá. Então, essa é a situação normal no repositório. A gente ter a branch Default protegida. Próximo passo. Nós vamos configurar a Debian Master, a branch Debian Master como Default. Para isso, a gente vai no Settings, no repositório, Default Branch. E depois nós vamos proteger a Debian Master usando aquilo que eu já mostrei. Merge para Mantainers e Push para Developers e Mantainers. Então, é bem simples. Primeiro eu vou proteger. Eu vou vir aqui no repositório. Proteger. Desculpa. Primeiro eu vou tornar Default. A ordem tanto faz, na verdade. Mas, eu vou usar a ordem do slide. A Default é a Master. Eu vou dizer que a Debian Master. Com isso, a Master deixa de ser Default. Pronto. E eu vou proteger a Debian Master. Então, eu vou clicar aqui, Debian Master. Notem que ele não mostra a Master, porque ela já está protegida. E aí, eu vou dizer aqui que eu quero Merge para Mantainers Mantainers e Push para Developers e Mantainers. Proteger. Está protegida. Próximo passo, provavelmente, vai ser desproteger a Master, porque eu não posso deletar a Master se ela estiver protegida. Voltando aos slides, para a gente não se perder, desproteger a Master. Então, lá no repositório, nas Brents protegidas. E depois, apagar. Então, eu vou lá no repositório e Brents, para apagar a Brent Master. a Master. Então, voltando aqui, eu vou na Master, desproteger. Pronto, ela não está mais protegida. Se a gente olhar aqui, nas três branches, a gente vai ver que a Master está default protegida, e a Debian Master é default protegida, e a Master não. agora, aqui mesmo, nesse local, eu posso clicar na lixeira, vejam que o commit, o último commit, tem o mesmo número, é um clone mesmo. Eu clico na lixeira, e nós não temos mais a Master. Essa é a operação. Agora, nós voltamos a ter duas branches, aqui em repositório branches, o repositório é esse ícone aqui, eu não mostrei, eu só tinha mostrado os settings, repositório é esse ícone, branches, que é a mesma coisa de eu vir aqui e clicar nas branches aqui em cima, eu vou cair no mesmo lugar, duas branches. Finalmente, um detalhe importante, clonar o repositório antes de usá-lo novamente. Por quê? Porque no meu repositório, aqui embaixo, a branch default, por exemplo, ainda é a Master. E eu teria que mexer em uma série de configurações dentro do ponto git, e tudo mais, para reverter isso. Tudo que eu fiz lá, eu teria que fazer aqui. É mais fácil eu clonar novamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, vou remover esse repositório e vou, de novo, fazer o clone. está aqui. É o jeito mais fácil. Só depois disso é que eu posso usar. Então, está aí, vou entrar, e se eu fizer um git branch menos a, a gente vai ver que eu estou na Debian Master e que remotamente eu tenho Debian Master e Experimental. a partir de agora eu posso usar o repositório. Nossa próxima operação é a criação das branches upstream e pristinitar. Antes, a gente tem que entender o que é o pristinitar. O que é o pristinitar? O pristinitar é um comando que usa uma técnica que permite, como está aqui, gerar o tarball original do upstream, bit a bit, a partir de hashes e um pequeno binário conhecido como delta. Então, qual o objetivo do pristinitar? É que com o pristinitar você não precisa armazenar dentro do seu repositório cada tarball do upstream. Você armazena apenas o primeiro tarball e na verdade você nem armazena o primeiro. Você, a partir do diretório Debian Master que é o que a gente normalmente trabalha, esse daqui que tem o upstream e o diretório Debian, você consegue gerar qualquer um dos tarballs do upstream a partir dos deltas fornecidos pelo pristinitar. E esses deltas são muito pequenos, ele trabalha com hashes e pequenas comparações e aí ele atua sobre o diretório atual fazendo com que você possa ter o orig do upstream. Então não precisaria alguém que entendeu bem deve estar perguntando assim então não precisaria ter o a branch upstream se eu tenho a pristinitar. É, teoricamente não, mas isso daí é uma forma de você ter uma duplicidade para caso haja algum problema você tem tanto a upstream quanto a pristinitar. Por enquanto é assim que se trabalha. Como vocês sabem aqui a gente não tem o upstream. O upstream nesse caso ele veio migrado de um outro sistema de controle de arquivos junto com o diretório Debian. Nós não temos então o orig do upstream. O que tem aqui é uma tag upstream. O que foi feito no sistema anterior provavelmente ou com certeza ele primeiro criou lá no sistema antes do salsa ele descompactou o upstream colocou a tag de versão que no caso usou ano esse upstream usa ano como versão 2014-09-24 e a partir daí ele começou a fazer o empacotamento ele teve a primeira segunda, terceira, quarta e quinta revisões. Então eu tenho o diretório Debian aqui na verdade a branch é a tag Debian que mostra uma revisão Debian e a tag upstream que mostra o programa original do upstream mas isso deveria estar numa branch separada o que nós queremos justamente é criar essa branch mas nós temos alguns problemas vamos antes terminar de ver aqui o Pristinitar então a ideia do Pristinitar é a partir de um pequeno delta você poder gerar uma cópia idêntica bit a bit de todos os origs do upstream sem ter uma grande quantidade de informações para isso que seriam os próprios origs imagine um upstream que tem um tarball imenso porque lá dentro ele tem uma documentação que tem megas e essa documentação nunca mudou em 10 anos e ele já lançou 10 versões eu não preciso ocupar espaço colocando todos esses tarballs lá dentro com a mesma documentação então esses deltas eles conseguem ver a diferença de uma versão para outra e gerar os origs quando forem necessários repetindo aqui no Debra a gente tem tanto a Pristinitar quanto a upstream com todos os origs lá dentro porque esse é o procedimento bom a branch Pristinitar ela é criada juntamente com a upstream criou a upstream vai ter Pristinitar e não haveria motivos para fazer isso de forma diferente porque se o delta se refere aquele orig do upstream que eu peguei no site dele agora estou importando com o gbp import orig geralmente nós já vimos isso em aula anterior isso já criaria a branch Pristinitar desde que as suas configurações estejam de acordo com o que foi mostrado se eu não me engano na aula 2 para o sistema git build package quando você importar o tarball do upstream com o gbp import orig ele já vai gerar o Pristinitar os deltas mas pode ser que você precise trocar eu já vi isso um delta corrompido ou gerar por algum motivo os deltas que nunca existiram por exemplo você quer ter os deltas e lá dentro tem repositório que assim tem o debmaster tem o upstream mas não tem o Pristinitar você pode gerar o abrente Pristinitar e os deltas para cada um dos origas que tem lá dentro mais a frente a gente vai ver isso apesar disso não ser uma operação muito comum bom como é que a gente faz para gerar a brente upstream então digamos que não exista a brente upstream mas o código do upstream já está lá na debmaster isso é o normal sempre vai estar lá vai ser necessário a gente reimportar o código em uma brente nova e vazia sem fazer merge com a debmaster deixa eu explicar isso primeiro nós vamos criar uma brente upstream mas se a gente criar uma brente upstream a gente vai criar a partir da debmaster todo o conteúdo da debmaster vai para essa upstream inclusive todo o log tudo o que aconteceu não é isso que a gente deseja então a gente tem que criar uma brente vazia é uma operação especial é uma brente que a gente diz que ela é órfã e quando a gente importa o código do upstream com gbp import orig ele automaticamente joga isso na upstream cria o delta na pristine tar e descompacta o conteúdo desse orig do upstream dentro da debmaster só que na debmaster já tem esse conteúdo e não é para descompactar tudo lá de novo porque isso pode inclusive corromper gerar uma inconsistência e tudo mais então a gente vai ter que ter dois cuidados primeiro criar uma brente vazia órfã e depois ao obter o código do upstream importar sem descompactar dentro do debmaster bom como já existe o código do upstream no deb uma vez que nós estamos mexendo com um código um pacote que já está no deb o orig targz do upstream já está no deb então o comando orig targz menos dt vai ser utilizado nesse momento para obter o código fonte do upstream vamos fazer isso então eu estou aqui eu não tenho a branch upstream nem pristine e lá fora não tem nada só tem o meu próprio repositório vou usar o orig targz menos dt e ele acaba de buscar lá no deb no ftp deb.org barra deb a partir da revisão 2014 0924 5 o orig targz do upstream se eu olhar lá fora está lá o orig targz nesse caso do upstream então eu já tenho o tarbol do upstream que está no deb é o original que está no deb ah eu não posso buscar no site do upstream pode mas a gente não sabe se por exemplo esse tarbol foi descompactado como targz por exemplo e recompactado como tarxz e coisas desse tipo e se isso tivesse sido feito o o upload para o deb vai ter problemas porque ele vai dizer olha o hash do tarbol que você está usando aqui localmente difere do hash do tarbol que está lá no deb então eu não posso fazer o upload com o deput do seu pacote então geralmente a gente usa o que está no deb ok próximo passo a gente agora vai criar uma branch upstream orphan então git checkout vejam que não tem o menos b nós vamos estar no deb amasta menos menos orphan upstream então vamos fazer isso lembrando eu estou na deb amasta e eu vou fazer um git checkout menos menos orphan upstream legal alterado para nova branch upstream mas tem uma coisa estranha se eu fizer um ls todo o conteúdo está lá não era para estar a gente falou que a branch tinha que ser vazia vejam o que acontece se eu faço um git log não tem log então os arquivos estão lá mas nunca foi feito nada nessa branch então o log está vazio e mais se eu fizer um git branch ele vai me mostrar que eu estou na deb amasta mas isso não é verdade eu estou na upstream e por que ele não mostra que eu estou na upstream e nem a existência da upstream porque não foi feito nenhum commit nessa branch ainda então quando isso acontece é como se a branch não existisse bom o que nós vamos fazer nós vamos apagar todos os arquivos e fazer um commit permitindo o empty que vai se chamar initial empty branch ou initial empty upstream branch o que quiser mas o importante nós vamos tirar todos os arquivos que tem lá e vamos fazer um commit com isso a branch upstream vai aparecer então primeiro passo git rm-rf ponto ou asterisco tanto faz tudo desapareceu e agora nós vamos fazer um git commit menos menos allow empty menos m para jogar a mensagem logo aqui não entrar no modo interativo pode botar sem o menos m e entrar no modo interativo não tem problema botar a mensagem desse jeito e aí ele me mostra que eu estou aqui no upstream root commit que foi um commit na raiz da branch e se eu fizer um git branch agora eu estou na upstream e um ls ela está vazia e um git log ela só tem ali o initial e mais nada ok o próximo passo então é a gente fazer o import orig no merge para justamente ele não descompactar aquele orig que a gente fez o download antes com o orig targz aquele comando orig targz menos dt ele não descompactar isso dentro da debmaster então a gente vai fazer aqui um gbp import orig menos menos no merge ponto ponto barra lá buscando o nosso orig targz no caso targz deu esse erro aqui porque ele precisa detectar o nome e a versão do do pacote e para isso eu tenho que estar lá na branch debmaster senão ele não consegue ler o debunch log está bem aqui o problema então antes disso nós vamos ter que fazer um git checkout debian master ok só um git branch só para todos verem que ainda existe upstream e agora sim eu entro com aquele comando ele vai me perguntar qual é a versão do upstream 2014 09 24 aí nós temos um outro erro que eu já coloquei aqui a solução é porque ele vai tentar importar por enquanto ele não importou nada deu erro e criar a tag como já existe uma tag upstream que eu mostrei lá no início ele não consegue completar o processo então a gente tem que deletar essa tag eu mostrei aqui aliás eu não mostrei desculpa é que eu fiz o slide fiquei com ele na cabeça e pensei que já tinha mostrado mas aqui caso já exista a tag upstream a mesma deverá ser removida com git tag menos d eu vou alterar o slide antes de subir lá para o site debianet.com.br colocando aqui uma instrução mais ou menos nesse ponto dizendo que antes de fazer isso a gente tem que voltar lá para o para o debamaster o slide vai ficar certinho vai fazer um checkout para o debamaster antes isso foi uma falha minha não ter colocado aqui bom agora isso daqui eu queria que ocorresse a tag já existe para mostrar para vocês então nós vamos pegar aqui se a gente fizer um git tag só para conferir lembra que a gente tinha as debians e uma upstream nós vamos deletar essa upstream então uma git tag menos d upstream pronto foi deletada olha se eu fizer um git checkout upstream e um ls não tem nada um git log não tem nada só aquela criação vazia inicial então agora eu vou fazer um git checkout debian master e vou fazer agora que eu deletei a tag eu vou fazer de novo a importação com menos menos no merge lá do orig do upstream está ali a versão pronto importou importou e olha só que interessante se eu fizer um git branch quem é que vai aparecer agora também pristinitar os deltas né dessa versão do upstream já estão lá no pristinitar então aqui eu estou no debian master eu tenho todo upstream com o debian se eu for lá no upstream eu tenho o upstream original sem o debian e se eu for lá no vejam uma coisa esse upstream o tamanho total dele é 5,8 mega e se eu for lá no pristinitar e fizer um ls eu tenho os índices e o delta e se eu fizer aqui um du menos sh vocês vão ver que tem 1,2 mega ou seja é bem menor e ele consegue gerar o origm targz bit a bit na comparação com esses deltas e o que está lá no diretório debian master bom temos aí então criado o upstream e o pristinitar a gente pode fazer o upload desse um push na verdade para o repositório se a gente fizer um git tag a gente voltou a ter a tag upstream 2014 924 que foi criada agora bom é mas digamos que a gente tenha somente a branch upstream e debian master e não tenha pristinitar como é que a gente faz para recuperar o pristinitar não é uma operação comumente utilizada mas se for necessário a gente pode usar o gbp pristinitar commit o nome do tarbol e ele vai gerar os deltas ou direto o comando pristinitar que fica pristinitar commit e o tarbol e ele vai gerar os deltas eu vou simular aqui para que a gente possa ver eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um vou fazer aqui um git branch menos d pristinitar eu estou nela estou por isso que eu não consigo git checkout debian master ok e aí eu vou deletar pristinitar também não pode deletar porque ela foi feito o merge dela dá para fazer com menos d maiúsculo pronto git branch essa situação eu tenho debia master ou master e já renomeei para debia master isso acontece muito também e a upstream e agora eu quero ter os deltas dessa upstream a upstream está lá fora de novo eu posso obter com o gbp import orig ou se são vários eu posso usar o deb snap para obter todas as versões e fazer os deltas de cada um dos orig e aí eu vou fazer um gbp pristine pristine tar comit em cima do orig e aí ele me diz aqui que houve sucesso se eu fizer um git branch de novo eu tenho a pristine tar e se eu fizer um git checkout pristine tar e um ls estão lá os arquivos 1,2 mega ok então agora eu posso enviar para o projeto essas novas branches inclusive então eu posso fazer o interessante eu não mostrei é que antes não daria para fazer naquele repositório original vou mostrar tem como mostrar um gbp export orig eu não tinha como ter o orig eu vou eu vou sair aqui do repositório vou criar um diretório 1 aqui por exemplo e vou fazer um checkout aliás um clone do colada como está lá no salsa vocês devem lembrar que lá ele ainda não tem o upstream nem o pristine tar então se eu fizer um git aliás é um isso um git branch tem que entrar no repositório senão não vai dar certo nunca um git branch só tem debmaster todos então lá remoto eu tenho debmaster experimental se eu fizer aqui um gbp export orig ele vai tentar criar o orig targz mas em seguida ele vai dar erro dizendo que ele não encontra pristine tar e também não tem upstream senão ele tentaria pegar direto da upstream e aí ele não consegue fazer se eu sair aqui eu não tenho um orig já na nossa nova situação que é essa daqui que eu acabei de fazer vamos fazer um git checkout debmaster com o git branch eu tenho o debmaster o pristine tar e a upstream então se eu fizer um gbp export orig nada aconteceu porque na verdade eu já tinha o orig aqui eu vou apagar esse orig e vamos fazer aqui ó criando o orig targz tá aí e agora eu posso fazer um git push menos menos all seguido de um git push menos menos tags e mandar tudo isso para o projeto veja que ele tem duas branches novas sendo enviadas ele não mexeu na master não houve nenhuma diferença na na debmaster e ele não ele não está conseguindo mandar tag porque ela já existe aqui eu poderia usar um um force mas uma vez que a tag já na verdade eu posso deletar a tag lá remotamente também é mais é mais seguro fazer isso então se a gente olhar aqui colada né e a gente olhar aqui as tags eu tenho a tag upstream eu posso vir aqui e deletar deletei e agora eu posso enviar enviada se olhar de novo as tags tem a upstream e se olhar as branches pristine top stream debmaster experimental se eu vier aqui em branch dá na mesma né sendo que debmaster é protegido finalmente nós vamos ver como fazer a alteração do repositório remoto como é que é isso digamos que eu acabei de baixar esse código por exemplo do salsa e eu quero agora mandar ele para o github ora se eu chegar aqui e fizer um git push por exemplo menos menos all ele vai mandar para o salsa então a gente vai ter que fazer uma alteração do repositório remoto para poder enviar para o github então a gente vai fazer primeiro vamos ver qual o diretório remoto a gente vê isso com git remote menos v essa 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 expressão ordem ela se refere justamente ao local para onde nós estamos fazendo o envio ou a busca o fat e o push os dois estão apontando o que é normal para o mesmo repositório via de regra isso o que eu vou fazer eu vou alterar o meu orange eu vou remover o meu orange então git remote rm orange antes eu fiz um git remote menos v para ver os detalhes se eu fizer o menos v não tem nada e agora faço um git remote add orange dizendo qual é o novo endereço do orange só para exemplificar eu não vou usar o github não eu citei mas eu vou usar o mesmo que estava antes que é aqui o salsa faltou o t ali pronto se eu fizer um git remote menos v está lá de volta o nosso salsa mas poderia ser qualquer outro repositório git com isso nós terminamos a aula número 5 é a próxima aula que é a número 6 eu vou mostrar ao vivo como fazer um empacotamento uma revisão debian utilizando git até lá então tchau 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 Obrigado.